Eeeeeee! Segundo episódio do Super Metal News! Olá! Tudo bem? E vamos começar da onde a gente parou, João. Vaken 2016. A organização do evento anunciou que todos os ingressos para a edição de 2016 estão esgotados. O evento acontece entre 4 e 6 de agosto. É, e eu não sei como nem quando, mas o Super Metal Brothers um dia vai para a Alemanha. Pular na lama, se divertir lá. E se você curte Black Metal, mas não consegue ter um visual from hell, agora você pode comprar uma máscara em látex desse capeta aí da capa aí. Só que o Super Metal Brothers já tem a versão brasileira, né, João? A gente conseguiu com exclusividade uma versão brasileira. E adivinha? Custou 1,75 e é de papelão. Hahahaha! Ela já vem com o efeito de voz. O efeito do capeta. Sua mãe vai gostar. Sua avó então vai adorar. Vai, vai capiroto. Próxima notícia. Dr. Sim. Depois de 23 anos na estrada, Dr. Sim anunciou o fim da banda e a sua turnê de despedida. É cara, e tá aí uma ótima banda que eu só conhecia uma música, só que quando eu fui no show, eu me surpreendi porque os caras é foda, os caras são bons pra caralho, mas tudo tem um fim, né? Novidade! Foi confirmada a primeira edição do Metal Land, o novo festival de heavy metal do Brasil. Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, em uma cidade no interior de São Paulo chamada Outmobles. É, vai ser num hotel fazenda, cara. Esse Metal Land, eles já estão começando com bandas nacionais, só que são tudo banda famosa. Eu acho que os caras estão com uma ideia de ser um vacking do Brasil, cara. Quem venceu a briga, Leme ou Deus? Leme! Ah, Deus! Era uma pegadinha, banaca. Leme é Deus! Ah, mano, cara! Calma, calma, calma! Bad Magic, o novo disco do Motorhead, acabou de ser lançado. E quem vai falar sobre isso é o nosso correspondente lá em São Paulo, Caio G7. O Motorhead completou 40 anos, cara. Nos brindando com seu 22º disco, Bad Magic. É puro rock and roll, rápido e sem viadagem, meu. É, com exceção da valladinha lá. Mas não é viadagem, não. Não é viadagem, não. Phil Camp eu destruindo como sempre, cara destila power chords, meu. E o Mickey D, meu, auto-intitulado como o escavadeiro humano pelo Leme. O cara é foda, meu. A voz inconfundível e o peso do baixo do Leme faz você abrir uma cerveja e brindar o velho e bom rock and roll. Tamo esperando aí os caras virem pro Brasil aí. Vamos ver, vamos ver. É, Steel Painter, galera. Se você gosta de peito, se prepara. Curtiu Steel Painter? Volta ao Brasil este ano. E pra você que é fã do Guns N' Roses e tá há 20 anos vendo esse vídeo aí, ó. Seus dias de tristeza podem estar contados. Porque recentemente o Slash deu uma entrevista e falou que fez as pazes com o Guns N' Roses. Beleza, até que sim, cara. E agora é boato de reunião pra todo lado. E aí, cara, que paiaça. Puta, que pariu. Você viu? Martin McFry foi pro futuro, voltou e trouxe a foto do dia que a formação original do Guns N' Roses se reuniu. Quer dizer, vai se reunir pra nós, né? Com exclusividade. Com exclusividade aqui, ó. Olha aí, ó. E o Iron Maiden lançou o clipe da música Speed of Fire. Lembrando que o novo disco sai dia 4 de setembro. Mas como tudo nessa bosta é atrasado, você já deve ter escutado algo aí, né? Olá. Eu sou o editor dessa bosta. E esses dois animais vêm com notícia atrasada e ainda esquecem de fazer análise do clipe. É uma viagem por gássicos do videogame. Começa com o Ed salvando a Charlotte The Hot no Donkey Kong. Tem Robocop, uma Big Fucking Gun, a Ladur e até o Fatate do Ed em cima da pista. A análise do disco você confere no próximo vídeo. Quantos CDs estiver nas mãos desses animais aí? É, e se você curte Maiden e tá querendo ir, se prepara. Porque já fã anunciado os shows do Iron Maiden aqui no Brasil, no final de março. Pô, no começo, né? A gente sabe aí. É, galera. E os nossos camaradas do Ends of Reality revelou quem é o seu novo vocalista, Douglas Moreira. Dá uma olhada aí. Música Você pode acompanhar as notícias no Facebook da banda. Mês passado falando que rola shows acústicos do... Achou os acústicos do Zack Wild, ó. E não é que rolou mesmo? É, e você lembra do nosso camarada, Iago Reck? Não lembro. É um camarada nosso que ficou puto no Metal Stars. Dá uma olhada aí. E a galera pagou o Meet and Greet pra ver o Zack, pra ver o Max, os dois caras. Não sei porque aí deu trenta que o produtor não vieram. Vai tomar docu, mano. Finalmente, ele conseguiu tirar uma foto com o Zack. Foda isso aí, hein? Você tá com frio? Você tá com calor? Você não sabe quando eu lanço o novo CD? Não sabe quando, que dia que tem show? Agora com vocês a previsão do Metal. Que o último apresentador foi uma bosta. E agora estamos aqui com uma profissional. A gente resolveu contratar uma profissional. Boa noite, manicômio. Boa noite, animal. Qual que é o seu nome, moça? Meu nome é Machu, velho. Começa essa bosta aí de previsão do Metal, vai. E dia 16 vai rolar o show do Queen, que não é o Fred Merck, mas é o Adam Lambert lá. Em São Paulo, velho. Vai rolar também Nightwish. Dia 23 em Fortaleza e dia 26 em São Paulo. E Green Leaper vai rodar o Brasil. Começando dia 24 em Belém. Dia 27 em São Paulo. Dia 30 em... É? Dia 30 em Pomerola de Santa Batarina. E dia 1 em Porto Alegre. E dia 27 vai rolar também Slipknotic e Mastral em São Paulo. Vai rolar também o Rock'n'Roll. Dia 26 no Palco Sunset às 8 horas. Rola o show com Sergio Mendes e Carlinhos Brown. Porra, essa... E o dia 26 fecha com o show da Rihanna à meia-noite. Caramba, Machu. Que merda é essa? Caramba, Machu. Caramba, é burro. Mas não sei o que faz essa bosta de roteiro, caramba. É pra essa bosta que vocês me chamaram? E se você acha que o Super Metal Brothers só fala de Rock'n'Roll, você tá enganado. A gente vai falar agora de cinema. Por que, Joe? Porque nós quer. Saiu o trailer do oitavo filme do Tarantino. The Hateful Eight. Vai ser um western. Um bang bang, Joe. Cara, o Kurt Russell vai meter a pistolada em todo mundo aí. A trilha sonora desse filme vai ficar por conta de Ennio Morricone. Você conhece? Você conhece o Ennio Morricone? Se você não conhece por nome, com certeza você conhece das aberturas dos shows do Metallica. A Extas of Gold. Essa foi composta para um dos melhores filmes da história, cara. Três homens em conflito. Com o cara mais macho do cinema. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Se você não assistiu ainda, Vira homem e assiste a trilogia dos Dólares. Do homem sem homem. E não mexe com a mula do homem, senão você tá fudido. Tá fudido. Não acho legal vocês rirem. O meu pagará não gosta que riam dele. Vocês são loucos de rirem dele. Mas se vocês se desculparem por ser que vão, posso convencer que fizeram sem querer. Nos vemos no próximo episódio, amiguinhos.